Olha gente, agora vejam essa que eu vou mostrar, um vídeo chocante foi encaminhado por uma comerciante do mercado Augusto Franco aqui para o nosso programa, hein? A TV Atalaia sempre recebendo. Vem comigo, vem comigo, que eu quero acompanhar aqui no telão. Peço para a minha produção soltar, porque as imagens foram feitas neste domingo e é possível ver carnes com bichos sendo comercializadas, hein? Isso tudo em uma banca do local. Será que não há fiscalização nesse mercado, minha gente? Olha só a imagem fechada, olha os bichos aí, olha só que imagem chocante. Que bicho é esse, produção? O que é isso? Pelo amor de Deus, isso é uma carne em estado de putrefação? A carne já está podre, se decompondo, uma carne preta? Olha só a imagem, é comerciante vai até a banca e ela prova que realmente a coisa é feia. Vejam só, agora aproximando, aproximando, olha só. É o que, gente? Que bicho é esse? Não é aquele bicho de goiaba, não? Isso aí é muito, mas muito nojento. Você que está em casa agora fazendo seu lanche, já iniciando aí o seu café, a sua janta, tem que fechar os olhos, porque realmente está muito nojento. Nossa, chega, deu aquele arrepio. Bom, vamos às explicações da vigilância sanitária, não é? A coordenadora da vigilância, a Kim Aracaju, falou para a TV Atalaia. Solte aí. Fizemos já, bem recentemente, inspeções em todas as feiras e mercados de Aracaju. Fizemos relatórios, conversamos com a Insub mais de uma vez, conversamos com o Ministério Público a respeito. E assim, as coisas estão tendo andamento, a nossa expectativa é que no retorno do Ministério Público, depois desse recesso, nós venhamos a tomar as decisões finais.